A gente vai ensinar você a fazer uma poção do amor, né? Maravilhosa, pra você aproveitar a temática de Halloween. Eu já tô aqui com o chapéu de bruxo e agora com a presença da querida Vanessa Lucas, que é terapeuta holística, também mestre Henrique, e ela trouxe pra gente uma poção do amor. É isso, Vanessa? Exatamente, né? Pra esse dia tão especial, né? Que é a entrada do Halloween. Vou ensinar pra vocês a poção do amor, né? Pra quem tá procurando um amor, pra aquele que tem e quer argumentar a relação, né? Importante. Pra temperar a relação. É, porque tem gente que às vezes, né, acaba descuidando, né? Quer o que quer conseguir e depois que consegue e não cuida. Exatamente, né? Então vamos lá. Aqui eu vou apresentar o material primeiro, tá? Os ingredientes, o que eu vou precisar pra fazer essa função mágica, ok? Aqui eu tenho uma maçã, tá? Uma maçã bem bonita, né? É, uma maçã vermelha, uma maçã do amor. Eu vou fazer, né, como se fosse aqui. Uma tampa. Uma tampinha, né? Tirar a tampa da maçã. Até pra gente mostrar mesmo, galera. Tá vendo? Ela cortou aqui e fez uma tampa, né? Cavocou um pouquinho e tem uma tampinha. Isso. Perfeito. Então aqui... Uma maçã só, né, Vanessa? É, a gente tem que colocar de duas, tá? A pessoa não vai abrir duas aqui agora. Sempre duas, né? Porque dois relacionamentos. Então tudo que significa o relacionamento são o número par, o número de dois. Parzinho, né, o casal. Aqui eu tenho a canela, né? Que você põe canela e pau. No pó. A canela tem muito usada, gente, né? Em magia, com amor, afrodesíaco. É, eu dou uma sal picada na maçã, né? Aham. Eu vou virando ela, né? Tô temperando a maçã. Tô temperando o ritual. Isso a pessoa vai fazer nas duas maçãs? Nas duas maçãs. Tá. Tá? Posso colocar açúcar cristal, açúcar mascavo. Posso colocar anis estrelado aqui dentro, tá? Fazer um buraco bem mais fundo e colocar todos os ingredientes aqui dentro. Tá, tá? Legal. Aqui, você vai pegar um papel, uma caneta, vai colocar sete vezes o nome da pessoa e o seu sete vezes por cima do dela. Tá? Então começando e terminando juntos. Ou seja, você dominando, né? É essa manifestação, esse seu desejo sobre a pessoa. Então eu vou colocar o meu pedido aqui dentro, tá? Ah, mas quem não tem o amor, né? Então você vai escrever um pedido pro universo, pras deusas e deuses do amor, pra você fazer o seu encantamento. E vai pedindo, né? Quando você colocar o nome, aí eu vou regar com o mel. Eu vou pegar o mel e vou... Jogar por cima. Isso. Então eu estou regando. E vai pedindo pras deusas e deuses do amor. Estou regando esta maçã, né? Pro amor. E aí você vai fazendo o seu encantamento, vai fazendo o pedido que você quer pras bruxas, pras deuses, pros deuses. Entendeu? Tá? Então vai fechar? Coloco todos os ingredientes. Eu posso colocar o que você quiser, né? Pode colocar pétalas de rosa em volta, coloca nisso estrelado, você pode enriquecer mais a sua mesa, tá? O seu ritual. Então aqui eu vou tampar a maçã. A maçã. Vou tirar da frente aqui só pra galera ver como fica bonita a maçã, ó gente. Então depois que eu coloquei todos os ingredientes, montei a mesa, fiz todo o ritual, tá? Eu vou pegar uma fita. Qual que é a cor? Aqui tem todas as cores, as sete cores. Uhum. Tá. Aqui tem sete cores. Se você não tiver pode ser vermelha, pode ser rosa, né? Pode ser vermelho, o que você tiver. Cores ligadas ao amor. Isso. Aí aqui eu vou laçar o meu pedido, tá? Vai fechando a maçã, galera? Vai fechando a maçã. E aqui você vai mentalizando a pessoa, aquilo que você quer sobre o amor. Uhum. Então gente, ou você faz com o seu nome sete vezes, o nome da pessoa por cima sete vezes. Se não existe uma pessoa, coloque o seu pedido bem descrito, né? Do que você quer atrair e põe dentro da maçã, como ela mostrou, com a canela em pó, rega com mel. Se quiser pode acrescentar o início estrelado e depois vai fechar a maçã como ela tá fazendo. Aí aqui, ó, no laço, você dá três laços, tá? Com um eu te laço, com dois eu te encanto e com três eu te seduzo. Eita! Esse é o encantamentozinho, né? E vai pedindo, vai fazendo os nós, né? São três nós. E ali você vai colocando a sua energia, o seu encantamento. Com um eu te laço. Com dois eu te encanto e com três eu te seduzo. Muito bom! Certo? Aí eu tenho os quatro elementos que eu vou colocar em volta da mesa, né? Que é a água, né? O cristal, a terra e o incenso, né? Que é o elemental, o ar. Então ele vai se propagar pra encontrar essa pessoa, se você não tem, vai pedir pros elementais, né? Do vento, né? Que vá buscar essa pessoa onde você estiver, que encontre com você, né? E pra quem tem já o nome, é... vai fazendo o seu pedido e vai escrevendo. Você vai pegar o incenso e vai escrever o seu pedido com o incenso, tá? Você tá propagando o seu pedido, você está manifestando pro elemento o ar, tá? Eu quero fulano de tal, né? Que venha o meu encontro, que... Aí você faz toda uma magia, escrevendo no ar com o incenso. Então deixa uma representação da terra, que é o cristal, do fogo, uma vela, da água e o incenso. Você faz isso. Então você já usou todos os elementos, aí você vai oferecer um vinho tinto suave pras bruxas do amor. Que legal! Tá? Então você coloca um pouquinho de... Vinho tinto suave. Vinho tinto, né? E pra adoçar, você rega um fiozinho de mel. Essa é boa! Os dois, né? Ingredientes muito usados em magia de amor. Então rega com um pouquinho de mel o vinho. Isso. E oferta pra elas. Bruxas ancestrais ligadas ao amor. Isso, exatamente. Eu posso colocar balas de mel em volta da mesa, que é pra adoçar, pra encantar isso. Pra trazer a doçura, o encantamento, a alegria, o prazer. Posso colocar balas de mel ou melzinho, né? Você queira, pra adoçar, tá? Ótimo! E acender uma vela, né? Você pode pegar duas velas, colocar sete vezes o nome da pessoa e o seu por cima do dela, tá? Sempre começando do papel pra baixo. Tá. Na própria vela. Pode acender duas velas ou você acende uma vela vermelha, quando não tem o nome, né? E oferece pras deusas e as bruxas do amor. Legal! São feiceiras. Ótimo! Então é uma poção bem simples, né? Pra você fazer aí nesse final de semana aí, na entrada das bruxas, né? Halloween. E é isso. Legal! Bem simples, mas é... Eficaz. Eficaz, tá? Pode fazer que dá certo. E com ingredientes fáceis da gente conseguir coisas que a gente tem em casa, né, galera? Mel, anis estrelado, canela, maçã. Pegue uma maçã bonita, não vai pegar aquelas maçã pequenininhas, né? Que a gente vê que mal dá pra cortar, né? Que daí não vai caber nada. Normalmente as importadas. A maçã importada, ela é bem bonita, bem representativa, né? Vermelhona, né? Igual aquelas da bruxa da Branca de Neve, tem que ser uma maçã daquelas, bem bonita, tá? Aí se você não conseguir uma fita com todas essas cores que nem a dela, pode ser vermelha, pode ser rosa, o importante é você fazer. Então aproveite aí o final de semana, hoje que é sexta, dia de Vênus, né? Planeta do Amor. Se não faz um Halloween no domingo, mas não deixa de fazer. Aproveite o final de semana. Vanessa, atende também as pessoas? Sim, atendo com... É um cigano bonito, né? Através do WhatsApp. Ah, vamos colocar aqui. Solta o WhatsApp na tela, gente. O código é 11, o número 996578376. E daí você tem como fazer atendimento à distância pelo WhatsApp, né? Também. À distância, presencial, e tem várias atividades e várias funções que a gente realiza. Maiores informações, pode virar em contato pelo WhatsApp mesmo. Isso. Então código 11, número 996578376. Vamos seguir a Vanessa, arroba tendaciganos do oriente. Esse é o Instagram. A Vanessa tem loja também, né? Tem itens esotérios. Isso. A loja mesmo. Tem das cidadas do oriente em Osasco. A gente faz entregas para toda a região aí do Brasil todo. Legal. O Osasco na região, né? Para o CEDEC, só presencial também. Se você precisar de algum item, né? Esotérico, mesmo que você não esteja na região de Osasco, pode vir até pelo WhatsApp. É isso. Olha, tem os banhos, né? Não esqueça que também, para fazer a poção do amor, tem os banhos do amor, o banho das deusas. Olha, gente, é incrível. As licenças, a gente usa as licenças importadas, selecionadas, né? Uma diversidade direcionada para você, né? Através da data de nascimento, a gente faz direcionado específico para cada caso. Bacana. Então, vamos seguir. Vanessa, obrigado por essa receita aí, excelente. Eu agradeço. Gratidão. E agora é a hora dos atendimentos, com o apoio do Tarô das Bruxas e do Baralho Cigano. Para isso, nós vamos conversar com ela, que é sensitiva e taróloga, Maria Tereza Lanza, aqui com a gente. Tudo bem, Maria? Tudo ótimo. É um prazer poder estar aqui com você e levar toda essa informação, né? Os conhecimentos, véspera aí do Dia das Bruxas. Prazer é todo nosso. Bem-vinda. Prazer é com vocês. Maria Tereza, que só tem 30 anos, né? De experiência. Quase nada. Quase nada, né? Quase nada, só 30 anos. Gente, só tem programa na Vibe Mundial, a gente estava falando toda sexta-feira, né? Isso, às 22 horas. 22 horas, hoje, né? Hoje. Hoje tem programa com elas, 22 horas, na Vibe Mundial. Bom, você quer que a sua pergunta seja respondida aqui por ela? Você vai mandar a pergunta objetiva, seu nome e o seu signo para o WhatsApp da Astral TV. Tá aparecendo aqui na tela, código 11, número 961140628. 961140628. Manda sua pergunta que a gente responde aqui ao vivasso. Tarô das Bruxas e Baralho Cigano? É tarô cigano, né? Porque eu digo que uma bruxa, ela não é uma cigana, mas uma cigana é uma bruxa. É. Então, vamos unir aqui, né? Bruxa, cigana, tarô cigano e o tarô das bruxas. Perfeito. Produção, quando quiser, pode soltar a primeira pergunta aqui na tela, tá? Gente, galera que está pelo Instagram, vocês vão mandar no WhatsApp, tá? E podem seguir lá também, arroba lanza.mariatereza, todo mundo seguido, que a gente só traz pessoas do bem aqui para a gente fazer uma grande rede de troca de conhecimento. Olha só, a gente tem aqui a Edivanda, ela é do signo de Virgem, do dia 30 de agosto de 74, ela quer saber do relacionamento dela com o Paulo, que é do dia 17 de abril de 74. Então, ela é virgem, o Paulo é ariano, exatamente. Terra com o fogo. É, vamos lá. Vamos ver, Edivanda. Vamos ver o que vem para você, Edivanda, desse relacionamento. É, eu, assim, não estou vendo aqui uma situação muito favorável, tá? Inclusive, até quando sai a carta da justiça, né? Muitas vezes, ela caracteriza, ainda mais com a carta, pode ser papéis, avisos, mensagens, que, enfim, ela sempre caracteriza uma possível separação, tá? Então, e até se for um casamento, né? Pode estar falando de separação até judicial, né? Não sei se são casados ou não, mas, enfim. E aqui, a roda, né? Da fortuna, eu vejo, assim, como um período, né? De um desgaste, né? Então, algo, assim, bem nocivo, né? Porque o rato, ele é nocivo, né? Então, eu vejo, assim, altos e baixos. Então, as cargas, isso não quer dizer que vai acontecer, né? Mas, é preciso, né, ela fazer algum movimento, porque a roda, ela sempre pede o movimento. Nenhuma roda, ela gira sozinha, né? Então, ela tem sempre movimento. Então, tem algo aí, né, que pode ou já estar interferindo ou futuramente interferir, né? Mas, é um relacionamento que, realmente, tem que se rever, né? Pra que ele não acabe. É, tá, dou a dica pra você, Ivanda. O papel, gente, do tarô, do tarólogo, né? É de orientar. É orientar, é alertar, né? A gente gostaria de falar só coisas boas, mas a gente tem que falar a real, né? O que tá saindo, porque assim, vocês se preparam pra lidar com a situação com coerência. E com os pés no chão, sem ilusões, tá? Pode mandar a pergunta pra gente, o código é 11, o número é o 961140628, tá? Corre lá, que dá tempo. Ela tá usando o tarô das bruxas. Deixa só a produção falar pra mim, que ele, o que você tá falando? Que eu não entendo, mim, que eu quero 12 perguntas. 12 perguntas, já? Ah, então agora a gente tem que atender as perguntas que chegaram. Então, beleza. Bom dia, vida amorosa e financeira no futuro próximo de Daniele Bertucci Gonzalez, do dia 6 de dezembro de 77. Então, é sagitário. Ela quer saber, a Dani, sobre o lado amoroso e financeiro. Como vai estar? Sagitariana. Vamos ver, Dani, se concentra aí. Fogo, né? Fogo. É muito fogo. Às vezes, impulsividade, né? É, mas são bem, assim, bem guerreiros também, né? Dedicados, batalhadores. Muito. Vamos seguindo, gente. Arroba, lanza, contraria, tristeza. Vou falar da gente amorosa, né? Ela tá pedindo amor e... E dinheiro. Dinheiro, né? É, porque eu sempre digo, tem um ditado, amor, cabana e banana, não dá, né? Mas, não é verdade? É. A gente tem que ter o equilíbrio, né? A realidade é esta. Lua. Bem, Daniele. É, Daniele. Então, Daniele, eu vejo assim, ó. Algo novo, né? Que tá aí se encaminhando pra você, tá? Tem um período aqui, né? Realmente emocional, onde eu vejo as emoções muito em conflito, né? E algo que mexeu muito, né? Com o teu interior, com o teu emocional. E uma pessoa, né? Que hoje, eu não vejo nem assim, muito favorável com uma amizade, né? Porque é algo que realmente não foi positivo, deixou bastante mágoas pra você. Mas, bola pra frente, a fila anda, né? Nada de passado, né? Por isso que chama passado, passou. A gente tem que vir daqui pra frente. E olha que cartas legais aqui, né? Saiu a carta da estrela. E saiu a carta da vitória, né? Então, mostra assim, como algo novo que vem, algo que se encaminha na sua vida. Não só até no aspecto afetivo, não. Eu vejo também na tua vida financeira como uma mudança. Algo que vem, né? Pra trazer um novo horizonte. Coisas boas pra você. Tanto no amor, como na parte financeira. Então, aqueles sacrifícios, as dificuldades, né? Já estão... As coisas estavam bastante lentas, né? Mas começa a se encaminhar. Começa uma nova fase. Porque o Eremita, ele mostra, sim. Talvez um período, realmente, de introspecção. De mais isolamento, né? Mas aí vem o cabo. E o cabo fala de movimento. Claro que a pessoa, né? Tem que fazer o movimento da sua vida. Não adianta eu ficar lá esperando o cair do céu. Que nada cai do céu. A verdade é essa. Então, a mudança, ela começa por quem? Ela começa por mim. Se eu quero algo novo na minha vida, eu tenho que fazer esse movimento. Então, as coisas estavam lentas, mas começam, né? A se movimentar mais na sua vida. E o cabo é autoconfiança, autocontrole. Porque quem tem que segurar as rédeas disso é você. E sempre essas rédeas estão ligadas ao emocional. Então, a partir do momento que eu tenho esse autocontrole e olho, né, pra cima. Não fico olhando pra trás, pra ontem. E nem só do lado. Eu olho pra frente. Então, as coisas começam a se encaminhar rumo a vitórias e conquistas. Boa sorte, Daniela. Boa sorte. Boa sorte. Boa. Olha que manifestações. Brincando, galera. Pois é. Gente, ela tem uns atendimentos que ela faz aí que vale a pena você também entrar em contato. Porque quem estiver precisando de uma orientação, sentir uma orientação mais profunda, você faz também à distância, né? Sim, pelo azar, há muitos anos, até antes da pandemia, né? A gente sempre fez. Porque como nós temos o nosso... Posso falar, né? Do canal do YouTube? Pode. Como nós temos o nosso canal no YouTube, e nós temos lá mais de 300 vídeos. E o pessoal que assiste muito, né? Tanto do Brasil como do exterior. Então, a gente tem que ter, né? Os atendimentos à distância, rituais à distância. É legal. Também a gente faz, né? Em contato. E olhe, as consultas pelo WhatsApp são maravilhosas. Eu respondo pelo áudio. E é impressionante como flui bem. Que maravilha. Acredito pra você também, né? Sim. Impressionante, né? É muito legal. Acho que a gente até se desgasta menos, né? Menos. Quando é online, eu sinto mais proteção energética. É muito. É, parece que o que refere à pessoa, assim, a energia dela flui pra nós. Sem beneficiar o nosso campo. E nem o dela, né? Sem interferir naquilo que ela tá buscando, né? Que legal. Muito bom. Eu gosto bastante. Gente, o WhatsApp da Maria Tereza Lanza. O código é 11, o número é 972-74-9253. Pra quem quiser saber sobre consulta, código 11, número 972-74-9253. Já temos outra pergunta aqui. Bom dia, meu nome é Pedro Henrique do Santo Silva. Gereniano. 12 de junho de 95, bem no dia dos namorados. Ó, que beleza. Gostaria de saber sobre o futuro da minha jornada espiritual como bruxo daqui pra frente. Vamos ver, Pedro. Pedro Henrique. Um bruxo. Bruxo. Mais um bruxo. É. É a vida. Em novembro, né? Novo, anos dos anos. Noventa e cinco? 26. 26. 26 anos. E geminiano. Geminiano é comunicação, né? Pode falar que ele tá te ouvindo. Então, Pedro Henrique, vamos ver aí, meu amigo. Diz que ninguém quer ser bruxo, né? Ou nada, ou ninguém quer ser bruxa. A gente já nasce, né? É muito. Claro que a gente vai buscando conhecimento, aprimorando, né? Isso é importante. Mas a pessoa já nasce, né? Com a tia. Com o dom, com a energia, né? Ela vai aprimorar. Porque a pessoa nem sabe. Mas ao longo da vida, ao longo dos anos, ela vai tendo essa identificação, vai buscando, né? É muito legal isso. E aí a pessoa vai lembrando o que ela já fez, lá na vida passada, né? Ah, deixa eu até agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Que assim, que eu acredito que eu já sei, pessoas, né? Clientes e tudo, já me perguntaram. Como você é um mestre da uíca, certo? Você bote da uíca, né? Que as pessoas perguntam. Por exemplo, e eu falei agora, tem pessoas que já nascem com o dom, ok. Pra viver uma vida passada. E quem não, por exemplo, de repente não nasceu. E num determinado momento da vida, Edu, a pessoa quer fazer curso, quer cultuar isso. É possível? É possível. A pessoa pode buscar, né? Um treinamento dentro de alguma tradição séria, de bruxaria. Um líder sério também, né? Um iniciador. Sem a dúvida, né? Pra poder te orientar no seu caminho dos estudos, né? A uíca, ela é uma religião muito voltada ao estudo. Então, em toda tradição séria, você vai ter aulas, você vai ter exercícios, você vai ter métodos, rituais que vão te conduzir, né? Nesse desenvolvimento espiritual do caminho da bruxaria. Então, se você não teve uma vivência de vida passada, se você não nasceu com um dom ou com um chamado, mas está sentindo uma curiosidade, né? Você pode se desenvolver na arte. Muito legal, porque me perguntam bastante, né? Porque, às vezes, a pessoa acha que bruxaria, né? O íca, ou magia natural, que é só pra fazer magia, e não é. E tem que ter conhecimento imundo. Exatamente. Pra, de repente, você não fazer algo que ao invés de ajudar, vai. Vamos lá, então. Pedro Henrique do Santos Silva, Caminhos e Ele, como bruxo. Olha que maravilha. Pedro Henrique do Santos Silva, Caminhos e Ele, como bruxo. 12 de junho, de nove cintas, namorados. Já traz essa energia, né? Da magia, dos relacionamentos. Já nasceu um dia, né? Olha que bonito. A roda da fortuna, né? Que nem eu falei, a roda é as idas e vindas, né? É um movimento. Saiu aqui a carta da cigana, que, logicamente, também se refere às bruxas, né? E, olha, gente, que lindo. Saiu do tarot das bruxas um, que é exatamente a bruxa, né? Que é o início de tudo, né, Edu? E o coração. Então, assim, eu diria, Pedro Henrique, que você... Olha, gente, olha que carta cinta, maravilhosa. A carta da força, tudo isso na sua vida vai ser uma estrada muito, assim, muito bonita. Vai fluir muito bem. Claro, desde que você saiba, né, direcionar. Porque a magia, ela traz o poder, né? Então, por isso que é o preto, né? É, das bruxas, dos magos, enfim. E o preto, ele é poder, né? Só que ele é uma faca de dois rumos, né? A sensação que dá é que ele se encontrou, né? Na bruxaria, por isso que eu tô falando. Então, siga esse caminho, né? Do poder, do bem, né? Não utilizando as ferramentas, que é um outro caminho. Então, né? O coração, a bruxa, então, assim, é algo que você vai dedicar, assim, com amor, com prazer. Porque, eu diria assim, pra mim, é como se ele tivesse sido escolhido pra isso. Que legal. Um chamado, como você falou. Coisa boa. Então, Pedro Henrique, não desvirtua, meu amigo, do caminho, porque, olha, né? Você terá uma estrada aí, grandes realizações com isso. Tá bom? Boa. Muito bom. Muito legal. Ótimo. Maravilhosa essa caminhada sua. Gente, infelizmente, o programa tá chegando ao fim pela Astral TV, mas a gente vai continuar um pouquinho a mais por live no Instagram. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa sexta-feira. Eu quero deixar já os contatos da Maria Tereza, que é taróloga, sensitiva. As consultas são? Terapeuta. Terapeuta. São online ou presencial, né? Tem as duas modalidades, né? E é uma hora de consulta, geralmente. Eu tenho consultas, assim, um pouco mais curtas, né? Porque tem clientes que estão sempre consultando e, às vezes, uma pergunta, duas, três, enfim. Então, eu tenho consultas de 40, 50 minutos e tenho consulta de uma hora e meia. Ah, então tem as duas modalidades de acordo com a necessidade. Inclusive, amanhã nós estamos fazendo a promoção do Halloween. Ah, promoção. É, mas até eu sair eu só tinha duas... Dois horários. Dois horários disponíveis, né? Porque vai ser das 12 às 21 horas e só tinha dois horários disponíveis. Sempre assim, né? Um descontinho, um pouco mais de conta. Nossas consultas, né? Tem um preço realmente acessível. Que bom! E aí eu fiz, né? Quarenta minutos... Não, espera. Trinta minutos e quarenta e cinco minutos, né? Tanto por telefone, quanto em telefone... Não, pelo WhatsApp. Por WhatsApp. São duas perguntas. Ou três perguntas, isso. Então, escrevam pra saber direitinho, tá? O código é 11, o número é o 972749253. Tá aparecendo na tela. Esse é o WhatsApp pra você poder fazer consulta a preço promocional amanhã, mas se inscreve pra saber se ainda tem vaga, tá? O código é 11, o número é o 972749253. A gente continua pelo Instagram e esse programa é reprisado hoje, 18h30. Obrigado, Maria Tereza. Gratidão, gratidão, gratidão por estar aqui com vocês.